Nody Abra-os para o Nody Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os para o Nody Deite-se, Sr. Sempre em Pé Está um dia com nuvens no país dos brinquedos E na praça da cidade, o Nody e a Teresa estão a fazer um piquenique Para celebrar o aniversário do Sr. Sempre em Pé Fiz a sua sobremesa preferida, Sr. Sempre em Pé Um bolo triplo com o lado certo para cima Isto porque sei que nunca fica de cabeça para baixo Tens razão Ando sempre de cabeça para cima Bem, a Teresa fez o bolo Mas eu descobri uma vela especial de aniversários A boneca Dina tinha no quiosque Uma vela especial? Já vai ver Peça um desejo Parabéns, Sr. Sempre em Pé Fiquei cansado de tanto comer Olha, está um dia perfeito para se olhar para as nuvens e ver figuras engraçadas Tens razão Venha deitar junto a nós, Sr. Sempre em Pé, para poder ver também Talvez assim eu consiga Oh, não, não O que se passa, Sr. Sempre em Pé? Bem, estão a ver? Eu nunca me consegui deitar A sério? Mesmo quando dorme? Exato Balança-me da frente para trás e de trás para a frente Na verdade, até bastante agradável Mas seria bom deitar-me nem que fosse só uma vez Bem, então, pode olhar para as nuvens em Pé Adivinhem o que eu estou a ver? É a boneca Dina e o Sons e uma Farri que estão em apuros Ele vai ensinar aqueles dois doentes travessos a não tentarem roubar o quiosque de Dina Oh, sabem o que eu estou a ver? O Sr. Lay na banheira e este a andar com ele de um lado para o outro Para, não me dá lá Agora sou eu a tentar Oh, faz-me doer o pescoço Não se aflige, Sr. Sempre em Pé Vamos arranjar uma maneira de ajudá-lo a ver as nuvens Afinal, é o seu aniversário Mas como? Que fazer? É o que queremos saber É difícil descobrir como resolver Vamos pensar Como devemos arranjar Uma maneira segura para o deitar Como podemos ajudar-lo a deitar-se? Olha, o Turbulento acabou de deitar os chadrezinhos ao chão É isso! O Turbulento pode ajudar a deitar o Sr. Sempre em Pé Turbulento, vem cá Aqui, aqui Vem dar ao Sr. Sempre em Pé um belo encontrão de parabéns Viva! Oh, não resultou O Turbulento teria de estar sempre a atirar-se e atirar-se e atirar-se ao Sr. Sempre em Pé para o manter deitado Oh, não! Mais encontrões? Não! Precisamos de uma ideia melhor Hum... A Sad mic Oh! Chega! Chega! Muitíssimo obrigado por tentarem ajudar, bolas chato e tantas Mas isso magoa muito Oh, não! Eu nunca vou conseguir ver as nuvens O que fazemos agora? Não sei, não sei, não sei Espera, já sei Já consigo ver-me Parabéns a mim Agora se eu virar o espelho para este lado Oh, tens razão! Eu consigo ver as nuvens! Que maravilha! Olha, Nody! Aquela nuvem parece... Cuidado! Oh, tem que ser mais cuidadoso Oh, aquela nuvem parece mesmo Oh, 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 vejam só aquela nuvem Isto não está o resultado Pobre senhor sempre em pé Queríamos dar-lhe algo bonito pelo seu aniversário Mas até agora tudo o que lhe demos foi umas dores de costas de cabeça e uma pancada no rosto Este problema é mais difícil de resolver do que eu pensava Às vezes, quando não consigo resolver as coisas, peço ajuda Senhor Faísca, pode ajudar-nos? O que é que se passa? Estamos a tentar ajudar o senhor sempre em pé a deitar-se Para que possa ver as nuvens Ah, um desafio Eu gosto disto Primeiro precisamos de arranjar algo bem pesado para o deitar Como o senhor volumoso Certo, Nody Depois, pegamos nesta corda e colocámo-la aqui Um Dois Três Eu nem acredito Eu estou a ver Está a resultar Eu estou a ver as nuvens Eu estou a ver Uh-oh 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 Eu... Eu... Eu estou deitado. Senhor sempre em pé Estou bem, obrigado O senhor teve um dia muito difícil Na verdade, estou cansado de ser diferente de todos os outros Todos vocês se deitam, porquê que eu não posso fazer o mesmo? Não há nada de mal em ser-se diferente, senhor sempre em pé É bom ser-se diferente Pensem todas as coisas que só o senhor consegue fazer Tais como? Como nunca ser atirado ao chão por um vento forte E é mais fácil para si apanhar ferramentas do chão E nunca cai nem magoa os joelhos Quanto mais diferente é, mais especial se torna Sim, tem razão Tem razão? Eu sinto-me feliz por ser assim Mas gostava de ver as nuvens, oh Por uma vez Pronto, assim já pode ver todas as nuvens que quiser Oh, ali está uma nuvem que parece um coelho em cima de uma colina Oh, e aquela parece uma tarte de groselhas Oh, aquela sou eu Igualzinho a mim Oh, Noddy Obrigado Este, sem dúvida, foi o meu melhor aniversário O que é isso? O que é isso? O que é isso?